Cantando pra vocês uma música gospel, bem legal mesmo. Confira agora, gente. Pode conferir. Vem falar do teu amor, isso faz tão bem pra mim. Pois vencei, meu Salvador. Sem você não sei viver. Já bastou o sofrimento que eu passei sem teu amor. Por isso eu canto, glórias a Deus, encanto. Os olhos meus, pois santo eu sei que és, ó Deus, governador dos céus. Por isso eu canto, glórias a Deus, encanto. Os olhos meus, pois quando a noite escura está, é luz pros passos meus. Peço a ti, mas poder mora em meu coração. Muitas vezes pensei, não terei mais salvação. Mas chegaste em minha vida, me trouxeste o perdão. Por isso eu canto, glórias a Deus, encanto. Os olhos meus, pois santo eu sei que és, ó Deus, governador dos céus. Por isso eu canto, glórias a Deus, encanto. Os olhos meus, pois quando a noite escura está, é luz pros passos meus. Por isso eu canto, glórias a Deus, encanto. Os olhos meus, pois santo eu sei que és, ó Deus, governador dos céus. Por isso eu canto, glórias a Deus, subo pranto. Dos olhos meus, pois quando a noite escura está, é luz pros passos meus. Por isso eu canto, glórias a Deus, encanto. Os olhos meus, pois santo eu sei que és, ó Deus, governador dos céus. Por isso eu canto, glórias a Deus, subo pranto. Valeu, Banda New Life, é isso? New Life, como é seu nome? É, Cleitinaldo, Cleitinaldo Cleitinaldo, Cleitinaldo Cleitinaldo, nome artístico E o seu? Carla Carla, é? Deixa eu ver se está ligado aqui no microfone, tá? Carla, vocês são os São os vocalistas Os vocalistas da Banda New Life Legal, eu estou gostando aí das músicas Vocês fazem parte De qual é a igreja? Não, a banda é interdeno nacional Nós não temos Por exemplo, aqui em Macapá não tem uma igreja Agora, os membros Os membros da banda Eles se congregam em várias igrejas Ou seja, tem membros Que é da Assembleia, da Presbyteriana, da Batista É, a gente Uniu para fazer esse trabalho O gospel aí, que graças a Deus Tem dado certo Agora, Carla, esse CD Aqui já tem em todas as lojas? A gente pode entrar em todas as lojas Domestilar, perto Na Domestilar Bom, nas melhores lojas, né Carla? E olha, está baratinho o CD E também, está bem produzido Gente, tem as músicas para você acompanhar Cantar e acompanhar Eu estive olhando aqui As músicas são muito bonitas Trazem uma mensagem muito boa Para você que está com problema Escutar E meditar Acreditar, não é isso? É isso mesmo Clay Clay Não é isso, Clay? É isso mesmo Para você que está com problema Pega um CD desse Escuta Você fica aliviado Você fica leve mesmo Justamente Inclusive, nesse CD Temos músicas Direcionadas especialmente Aquelas pessoas Que estão presas No mundo das drogas Nos vícios É, temos músicas especialmente Para essas pessoas Assim como também Músicas que falam de amor Aqueles casais que estão até pensando Em desistir Estão pensando em se separar Temos músicas aí Que servem para Para edificar a vida Desses casais E novamente Reegueia o amor, né? Tem uma música aqui, Clay É, vou falar Como é que é? É, vim falar Vim falar Que é do meu amigo Finés Grande compositor Ele que esteve lá em casa Pediu, né? Foi fazer aquele pedido Para a gente apresentar Aqui a banda New Life E a gente com todo carinho Atendeu o pedido do Finés Não é porque foi o Finés Gente Apesar de que o Finés É muito amigo meu Mas a banda New Life Realmente merece E eu quero mostrar Para vocês aí Um pedacinho da música Que é a composição Do meu amigo Finés É, foi essa música agora Que nós apresentamos É a música do nosso amigo Finés Foi a que vocês cantaram já Justamente E eu te...